Fala galera! Começando mais um programa Cine História, programa de hoje História do Brasil. História do Brasil, falaremos sobre a Guerra de Canudos, que foi o filme que empatou. Primeira vez na história do Cine História, nossa longa história do Cine História, essa longa história de 18 dias, empatou o programa. Então, semana que vem, nós teremos baile perfumado sobre o cangaço. Então, parabéns à galera que votou, continuem votando, não essa semana que não tem votação. Se inscrevam no nosso canal, está aí, por favor. Estamos com 1.400 inscritos, rumo aos 2.000! 2.000! Nós somos ambiciosos, rumo aos 2.000! E semana que vem, então, não tem votação, é baile perfumado, para poder respeitar a outra metade que votou nesse filme. Então, ganhou a história do Brasil. A Guerra de Canudos é um filme do Sérgio Rezende, com um elenco estelar, um elenco que tem grandes atores globais, inclusive o falecido Zé Wilker, faz o papel do Antônio Conselheiro, tem Cláudio Abreu, tem Tunico Pereira, que faz o papel do coronel Moura César, o Corta Cabeças, tem Celto Amelo, tem Daniel Alves, sabe Daniel Alves, lateral da Seleção Brasileira? Ele fez uma ponta, cara, inacreditável, cara, Daniel Alves, eu ia falar Daniel de Oliveira, Daniel Alves, ele fez uma ponta, e ele ganhou ou 5 ou 10 reais, porque os figurantes ganhavam 5 ou 10 reais. Eu estou curioso para o filme quanto ele ganhou, né? Um filme de 97, ele não tinha estourado ainda. Cara, eu fui pesquisar isso, né? Eu não sabia, porque eu vi o filme já 300 vezes e eu nunca reconheci o Daniel Alves, e eu espero que a nossa produção encontre essa imagem, que acho difícil, mas se encontrar vai ser genial, pô, esse programa vai ser o Oscar, né? De achar o Daniel Alves. Mas A Guerra de Canudos é verdadeiro, o filme é baseado em fatos reais, tem personagens fictícios, né? Evidentemente, mas a história num todo é um filme quase documentário, né? Um documentário, quase um filme que segue exatamente a cronologia. Você sabe que a história é o seguinte, no interior da Bahia, numa região que hoje tem uma cidade chamada Canudos, fica a 10 quilômetros de onde foi realmente o local, hoje o local mesmo é um açude, foi alagado, a região é um açude, ali foi um local onde se criou um arraial. Na verdade, a história de Canudos tem a ver com um movimento messiânico, que foi muito característico do início da República Brasileira e que tinha a ver com lideranças carismáticas, lideranças com discurso religioso e que foi o caso justamente de Antônio Maciel, de não sei o quê, vulgarmente conhecido como Antônio Conselheiro. A República tinha sido proclamada em 1889 e o Antônio Conselheiro foi abandonado pela família, a mulher largou ele por outro homem, ele começou a ficar meio doido e virou um andarilho. E ele começou a associar todos os dissabores de sua vida à proclamação da República. E como ele era um homem religioso e a República separou o Estado da Igreja, ele começou a considerar que a monarquia era algo de Deus e a República era algo do cão, algo do anhangado, tinhoso. Ele usava esse termo, que a República era do cão, que nos obrigava a pagar impostos, que a monarquia era de Deus. Então ele acaba levando uma multidão com ele, porque você sabe, esses doidos, eles carregam multidões, né? Os doidos carregam multidões. A galera segue esse pessoal. Ainda mais um pessoal endividado, um pessoal sem ira nem beira, que tinha que pagar impostos que realmente não existiam. E o Antônio Conselheiro prometia um paraíso na terra, prometia uma cidade onde todos viveriam de forma confortável, de forma digna. E ele cumpriu o que prometeu. As primeiras notícias sobre Canudos remontam a 1893, quando alguns jornais baianos já davam notícia da formação do Arraial. Mas a guerra mesmo, que o filme do Sérgio Rezende mostra, é entre 1896 e 1897. E o mais impressionante é que foram necessárias quatro expedições militares para derrotar o Arraial de Canudos. quatro expedições, duas da Força Pública Baiana e duas do Exército Brasileiro. Ou seja, o Arraial teve uma resistência militar. Isso é uma coisa muito interessante. Até porque muitos jagunços que abandonavam os fazendeiros locais, os coronéis locais, seguiam o Antônio Conselheiro. E formavam quase que uma milícia em defesa do Arraial. Usavam, inclusive, um manto azul em homenagem à Nossa Senhora. Então é interessante como é que o Arraial tinha um espirituante republicano, e obviamente uma pegada muito religiosa. Até porque o Antônio Conselheiro era muito católico, então ele fez da comunidade uma comunidade religiosa. mas que tinha uma resistência militar impressionante. Tanto é que resistiu a quatro expedições. Sendo que a terceira, que foi a primeira que o Exército mandou, foi mandada simplesmente, foi comandada simplesmente pelo coronel Moreira César. E o Moreira César era conhecido como corta-cabeças, porque ele tinha o hábito de cortar a cabeça de seus inimigos. E Moreira César teve a cabeça cortada. No filme, quem faz é o Turico Pereira, que é um ator que eu adoro, que fez Grande Família, deve se lembrar bem dele. O Neu, o Neuzinho, e o Turico Pereira faz o papel do Moreira César. Sensacional o filme, o filme é muito bom. A Cláudia Abreu é a personagem principal. O Wilker encarna o Antônio Conselheiro, e aquele discurso do Antônio Conselheiro, messiânico. É bom lembrar que, eu repito, faz parte de um ambiente onde líderes messianos faziam sucesso. Outro episódio foi a Guerra do Contestado, que vai acontecer no início do século XX, e também tem uma característica muito parecida com Canudos. E o filme, então, tem essa história. No final, o Arraio é destruído, Antônio Conselheiro é morto, e aí um fato muito curioso. Os soldados de Canudos descobrem onde ele estava enterrado. Desenterram ele, tiram fotos dele, tanto é que tem fotos que estão aparecendo aí, do Antônio Conselheiro morto, e depois arrancam a cabeça dele. O crânio dele fica na Faculdade de Medicina da Bahia, que num grande incêndio, em 1906, se perde tudo. Mas ficou lá até 1906, na Faculdade da Bahia de Medicina, o crânio do Antônio Conselheiro. Um detalhe macabro, para aqueles que gostam de detalhes macabros e sanguinários. E, então, tem essa curiosidade em torno do final do próprio Antônio Conselheiro. Então, vale a pena assistir o filme. O filme é longo. A própria Globo dividiu o filme em alguns capítulos e fez uma minissérie, uma microséria. Esses foram quatro capítulos exibidos na Globo, sobre o tema. Tem Marita Severo, que eu não citei. Tem Paulo Bete, tem Tuka Andrada, tem um elenco gigantesco. É Tuka Andrada ou Tuka Andrade? Tuka Andrada, né? Qual é a coisa que você corrija aqui para mim, produtor, na hora? Tuka Andrada. Então, o filme realmente vale a pena ser assistido. E é uma história de resistência. É uma história em que o povo não tinha nada de monarquista. Era o Antônio Conselheiro que era, levou aquela multidão toda, o pessoal acreditou no projeto dele. E o filme do Sérgio Rezende retrata isso em forma de detalhe. Só uma última curiosidade. A primeira favela do Brasil surgiu por causa da Guerra de Canudos. Os soldados que voltaram da Guerra de Canudos não tinham onde ficar, eram pessoas pobres. e fundaram a primeira favela do Brasil no Morro da Previdência. Olha que interessante, né? Foi a primeira vez, da Previdência não, da Providência. Foi o primeiro morro, a primeira favela da história do Brasil, no Morro da Providência, onde os soldados pobres acabaram vivendo ali. Canudo é o nome da planta da região que as pessoas fumavam um cachimbo, né? Botavam no cachimbo a planta. Não sei se aquilo dava onda ou não. Isso não é uma coisa que me interessa. Sou uma pessoa que fiz história na FRJ e jamais tive contato com qualquer droga leve. Então, coloca Canudo ali dentro, fumava o pessoal e tal. E era por isso que a região se chama Canúcio. Uma curiosidade bastante interessante. E o próprio Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura, fez um livro inspirado no livro do Euclides da Cunha. O grande escritor Euclides da Cunha que foi enviado de guerra especial para cobrir a história de Canudos pelo Estado de São Paulo e que, como um jornalista que fazia uma cobertura de guerra, fez um livro chamado Os Sertões, que é um clássico da literatura brasileira. É um livro que, olha, gente, é chatérrimo, né? Eu não consegui passar do terceiro capítulo, mas é um livro que é um clássico e pessoas intelectuais têm que ler, pessoas iletradas como eu não têm que ler. Ok? Então, um grande abraço. Até o próximo programa. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Nosso canal está aberto, no sentido, para você se inscrever. E na semana que vem teremos baile perfumado. Teremos Lampião, hein? Teremos Virgulino Ferreira da Silva. Teremos Maria Bonita. Teremos histórias sanguinárias. Muito sangue rolando na sua tela, aqui no Cine História. Até semana que vem.